Tirando a massa A quantidade de massa O alinhamento aqui É o alinhamento original Que tinha de massa Trazia essa peça aqui Deu uns 10mm de massa Mais ou menos Ele puxou e socou massa Ele simplesmente Pôs massa em cima De onde estava batido Mas teve peça que nem lixou É nem lixou Aí você vê a cor original Do carro embaixo É, deu em cima de ti Olha aqui quanta massa Olha os pedaços E aí E aí Vamos lá. Aqui, gente, vocês podem ver os trabalhos aqui da Seed Special Paints, trabalho de pintura. Essa caminhonete foi pintada alguns anos atrás e voltou para repintar alguns anos. Eu estou falando de 20 anos, mais ou menos. E aí está refazendo ela inteira. Restaurando inteira, a D2093. Vai ser inteira pintada. A gente está aqui na restauração do Opala. Também todo refeito. Repintura de pintura, não é adesivo. Esse carro é da Oldstock. Outro Opala. Aqui a caçamba da D20. Mais uns carros de corrida aqui, sendo feita a funilaria. E vai ser repintado também, porque eles não têm adesivo. Eles são todos pintados. Assim como os capacetes aqui da Seed. Aqui no Seed foi criado vários capacetes, né? Do Emerson, do Piquet e principalmente do Ayrton Senna. Que é o que faz mais sucesso. Um dos melhores designs de capacetes, os mais icônicos do mundo. Inclusive eles vendem réplica dos capacetes. Para você guardar em casa. Aqui uma Corvette também, já quase pronta a restauração. Só faltando a montagem. E tem um pointer também que vai ser restaurado. E é isso. Aqui é a oficina da Seed Special Paints. Aqui é um pedaço de um protótipo de corrida. E um Spider. O de Spider. E aqui o Monster. Então é isso aí, gente. De breve, mais um novo vídeo para vocês. Tá bom? Um abraço. Tchau, tchau.